Hoje nós vamos falar um pouco sobre seguros. É importante no ato da contratação do seguro exigir a apólice e as condições desse seguro. É importante que as restrições estejam em destaque. Portanto, as cláusulas que impliquem em perda do direito, em limitação do direito, aquilo que dificulta o reembolso, o ressarcimento, tem que estar em destaque no contrato. É, portanto, fundamental o consumidor exigir acesso ao contrato, seja qualquer a modalidade de seguro, residencial, para veículos, é fundamental, portanto, o contrato.